Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus filhinhos de papai Ó bicho, a calcinha do neguinho, ó Vem cá, vem cá Arruma uma hora essa calça, né? Arruma uma hora essa calça E ela está pegando uma regra, hein? Tá, é porque eu sou muito grande Hã? Eu sou muito grande O que é que tu acha, Zé? Ela está safalgada um pouquinho, ó Tem o som ligado ainda, não? Baixa ele, por favor, meu amor Está safalgada um pouquinho, ó Está amarrada Ai, pessoal, cinturão do neguinho Ai, pessoal, quem quiser dar um cinturão do neguinho aí É, eu só não vou lhe dar um neguinho, só tem um lá em casa Ah, pois está bom Ajeite, Zé, ajeite neguinho aí, Zé? Eu vou ajeitar, não, eu vou ajeitar, sim Hã? Três cinturão do neguinho, ó Já deu Quatro O neguinho está dizendo ali, descreve Falei com o dentista O dentista disse que o caso de Damião é sério, viu? Diz que cada dente era um metro e meio de dente Hã? Será que o neguinho arruma essas coisas aí, Damião? Maria, você está bem? Bom dia Tomou café hoje? Bom dia Maria, dê bom dia, Maria O pessoal não gosta de menina mal educada, não, viu? Tem que dar bom dia o pessoal, viu? E foi? É que ela tem vergonha, ela Tem vergonha Ilma, está boa As meninas estão boas Como é que a senhora está? Tudo bom, né? Meus outros filhos estão ali, ó Estão aí ganhando a dinheira de minha mãe, né? Tudo bem? Tranquilo? Está pronta Para virar a dinheira Com mais alegria Com mais amor Com mais carinho no coração Né? É só alegria É só alegria É verdade Deixa eu mostrar aí as crianças E aí, Lili? Como é que está aí? Está a primeira? Meu filho está bom? Eu estou Micas? Oi, Damião Estamos aí, pessoal Colocando as estacas aí Não tem obra para Lili Por enquanto A gente vai pegar a nova família lá Vamos botar vídeo no ar Para vir Doação Para a gente começar a obra lá Lili estava comigo lá também Né? Foi lá visitar Saber onde era o canto Já Tem que saber, né? Tem que saber, né? E lá A casa falta o que agora? A sua Só em maçã e pintar, né? É, né? Os meninos vão agora no final de semana? Bom, ele falou comigo Ele disse que vai Vai dar uma força lá? Se Deus quiser vai dar certo Fé em Deus Já deu, né? É, já deu, né? É, já deu, né? Mais longe já teve Tá bem? Perfeitamente Já dá para morar Já dá para morar É verdade Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Quando você terminar aí Eu acho que daqui para sexta, né? Hoje é? Quarta, né? Vai sentar daqui também Aí você senta o bloco aí Lá naquele pé lá De estaca lá Perto da caixa d'água Lá tem bloco Aí você bota o concreto aí E sobe Até lá em cima Até onde der o bloco aí? Minha manzinha está Está sem dinheiro Agora, pessoal Aqui dá para entrar agora Aqui, viu? Dá para entrar Vou mostrar vocês aqui, ó Pessoal de Esclésio Mostra as abobras Ó Mas já está tudo molhado ali Eu vou melar meus pés Aí o sapato O sapato todinho de lama O sapato Limpinho Que eu lavei ontem Oh, mentira Dilma É só alegria É só alegria Vou mostrar ali, pessoal A força para vocês ali Já prontinha Já prontinha Daqui a pouco nós entramos dentro de casa Olha aí, ó Show de bola Show de bola mesmo De verdade Aí aqui a gente vai botar uma cerâmica Aqui, ó Antiderrapante E ali Vai ser grama Vamos plantar uma graminha aqui Para ficar bem bonitinho Botar uma tendazinha Barraquinha para a Maria E Como é que diz, amor Que o pessoal usa nas praias O guarda-chuva Daquele maiorzinho Vai ser plantada a grama aí Para ficar bem bonitinho Zé vai dar o acabamentozinho aqui Vai rebocar essa parte aqui, ó Tá vendo? Vai rebocar essa parte Para ficar bem legal Bem legal mesmo Aí, ó Certo? Vou pedir para a Damião e a Ilma É Tirar essa água da piscina Certo? Para não ficar suja Olha aí, ó Vai dar um acabamentozinho ali No canto da parede Vai ficar show de bola Show de bola A fossa ficou boa Primeira Certo? Bom demais Bom demais Melhor do que isso Só dois disso Olha aí, ó Pessoal Um bom dia a todos vocês Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Eu virei a câmera agora Estava filmando de frente Agora eu virei para a gente aqui Eu respondi um comentário hoje De manhãzinha De seu Francisco Seu Francisco pediu Klebs Se você puder Mostre os valores Que você gastou Nos forros de gesso Eu mostrei ou não? Mostrou Aqui Foi Foi lá fora Essa semana Eu mostrei Foi lá fora Foi até vingar o fim Eu estava trabalhando aqui Vingar Pronto Pessoal Tudo que é feito nas casas É prestado conta com vocês É mostrado nota Do que chega E do que sai Entendeu? Então se entram os valores em caixa Eu noto o valor que entrou em caixa Depois a gente dá baixa no que está entrando E no que está saindo Certo? Então vocês Eu peço a vocês Encarecidamente Que antes de vocês Fazer qualquer comentário Vocês olhem os vídeos Porque quando os meninos Terminam o gesso Eu mostro nota Faço pagamento para o pessoal Que trabalha com gesso A pintura do mesmo jeito Os meninos recebem Todos os finais de semana As diarias Deles Certo? E a gente não fica Devendo nada a ninguém Entendeu? Então eu peço a vocês Encarecidamente Que olhem os vídeos Antes de vocês Deixarem qualquer tipo De mensagem aí No canal Porque Muitas das vezes Vocês não veem o vídeo todo Não olhem o vídeo todo E ainda quer comentar Porque vocês tem que ver O vídeo todo pessoal Porque eu mostrei Aqui nessa casa aqui Eu até me lembro Como hoje Foi 661 De gesso De material E mais 340 reais De mão de obra Certo? Então está aí Seu Francisco Não estou criticando O senhor não Eu estou apenas Pedindo a vocês Que quando vocês É Deixar um comentário aí E vocês tenham visto O vídeo todo Para vocês fazerem Um comentário Correto Certo? É o que eu peço a vocês E outra Teve um Um rapaz Que comentou Diz que eu explorava Os meninos Eu explorava vocês Zé No mundo que a gente Estamos hoje Se eu tratasse vocês mal Se eu explorasse vocês Eu tenho certeza Zé Que vocês nenhum Estaria comigo mais Eu tenho certeza Pessoal Esses meninos Trabalham comigo aqui Eles trabalham A vontade Não tem ninguém Para chegar Numa obra dessa aqui Para dizer um pio A eles Então ele já sabe Que muitas vezes Eu fiz reunião Com ele Com o Lili Com o Micael E com o Neguinho Certo? A obra Quem comanda É eles Então aqui Não tem ninguém Para cobrar Nada deles Só que eles Têm a responsabilidade De entregar as obras E eles entregam Então não tem ninguém Aqui para pegar No pé deles Para xingar eles Então sempre Trato eles Muito bem E eu digo a você Trato eles melhor De que eles Já foram tratados Em muitos dos cantos Que eles passaram aí Tenho certeza É verdade Mas adianta você Só porque você está trabalhando Não sei querer ser Mais do que qualquer um não Está dando grito É como ele disse aí Explorando a gente Não, isso aí não aconteceu Já quiseram fazer isso aí Mas eu fui homem E eu disse Não tem ninguém Muitas ferramentas Vamos embora agora Vai levar grito De tal certo Fulano ciclano Não ficou para nós não E outra Neguinho aqui Ele sempre falta Um dia, dois dias Mas esse cidadão aqui Os dias que eles faltam Não é nada Não é nada A gente chega aqui Nos vídeos aqui A gente brinca e tudo Sabe por quê? Porque você não vê Esse cidadão aqui Parado nem um minuto Nem um minuto Ele para Para almoçar Tomar o café Mas na hora de trabalho Quem trabalha é eles Por quê? Porque eu convivo com eles E eu sei Que eles entregam O que o canal pede Entendeu? Se tiver um Se tiver uma obra Para nós entregar Em 30 dias Nós vamos entregar Em 30 dias Só que o quê? A gente demora Mais um pouquinho Que a gente vai retardando O dinheiro Tem feriado E vai passando o tempo Mas eu tenho certeza Que eu vou ligar a você Essa equipe Que trabalha comigo Eu não vi igual ainda não Não é porque eu esteja Na frente dele não E a gente não precisa De estar Puxando o saco Nem de A Nem B C Não Eu digo porque Eu conheço E trabalha comigo Há muito tempo Desde as obras De particular Que eles faziam Casa para mim Então A gente Além de tudo A gente São um amigo Ele não trabalha Para mim Ele não é funcionário Meu Ele não é meu Empregado Eles são meus amigos Trato ele Com o maior amor E com o maior carinho Todos eles Sem exceção E ter o maior respeito Por cada um deles Independente das brincadeiras Que a gente brinca Respeito eles demais Fora das câmaras Quem mais dá conselho A eles A eles sou eu Certo Então É É de necessário Vocês que Que não conhecem a gente Que não conhecem os meninos Não me conhecem Não sabem da minha ídolo É Deixar alguns comentários aí Certo Muitas pessoas dizem Cleves É É Não responde comentários Não 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 dá ibope Mas tem coisas pessoal Que a gente precisa falar Porque magoa a gente E independente de Cleves Do canal reforma aqui Eu tenho um coração Eu tenho um coração E tenho um sentimento Então Quando alguém Disser uma coisa Que não for verdade Eu vou chegar na frente Dos meninos aqui É E vou É Conversar com eles Na frente de vocês Porque eu tenho certeza Que eles não estão aqui A pulso não Porque ó Eu Muitas das vezes Essa semana passada mesmo Eu fiz reunião com eles Eles sabem E eu digo ó No dia que vocês Encontrar uma coisa melhor Para fazer Ganhando mais Vocês cheguem para mim E vocês falem Ó Cleves A gente estamos com Outros projetos A gente estamos pensando Em sair do canal Uma suposição É o que eu falo para eles Certo Porque as vezes Por eles me respeitarem Por eles terem uma admiração Por mim Por eles estarem sempre comigo Trabalhando comigo As vezes Eles deixam de ganhar Muito mais Para estar comigo Para estar no canal Ajudando as pessoas E eu tenho certeza Que eles gostam De fazer isso aí De ajudar as pessoas Eles ganham o pão deles E está beneficiando Os mais necessitados Ó A semana passada Teve uma Uma seguidora Que Mandou mensagem Para mim É que você Você Os meninos Só trabalham Trabalham com você E você faz isso E isso com os meninos Porque ele é Treceito do seu serviço O que eu fiz Mandei o telefone De Zé para ela Eu disse Não vou lhe responder não Eu vou lhe dar O telefone de Zé Para você perguntar A Zé Se isso aí Que a senhora está dizendo É verdade Mas ela não perguntou não Porque não é verdade não Não é verdade não E outra Tem até uns vídeos aí Que você E outra Esses meninos Trabalham comigo aí Eles são profissionais Eles trabalham Em qualquer canto Não só é para mim não Se Se eu dispensar Eles hoje Eles têm que trabalhar Porque É mesmo De gente Atrás deles Para fazer obra Estou mentindo Não falta obra não Para eles não É uma questão profissional Agora eles trabalham comigo Porque eu tenho Eu tenho um tratamento Diferenciado com eles Eu tenho um respeito Por eles Então Eu peço a vocês Que não façam Esses comentários não Porque não é verdade Eu sei que tem muitas pessoas Que Que se incomodam Com a alegria da gente Se incomodam Com o trabalho bem feito Se incomodam Com a agilidade Das obras Que eles entregam Porque eles Eles correm Para entregar as obras Eles correm mesmo O dinheiro Que eles ganham É um dinheiro bem ganhado Porque Você vê Eles botam cerâmica Eles levantam a casa Eles botam a porta Eles faz tudo Só que está um pouco errado Para nós ter entregado Essa casa aqui Porque no começo Era tudo invernizado Tudo certo E não ia ser reboco Não ia ter nada Demorou um pouco Demorou um pouco Essa casa Já era para estar pronta Essa casa Mas demorou Porque a gente mudou O projeto E outra A pedida de vocês Em respeito a vocês A gente mudou O projeto E está do jeito Que está hoje Toda rebocada Porque não ia ter reboco E outra Eu vou até Eu vou até também Depois filmar Uma casa para vocês Que era Um modelo Que eu peguei Que eu ia fazer Essa de Ilma Aí depois eu vou lá Pedir ao dono Para eu filmar Que fica aqui perto A uns 10 quilômetros daqui Vou pedir a ele Para filmar E vou mostrar para vocês Como ia ficar A casa de Ilma Mas como vocês Não aceitaram Que iria toda rebocada Toda bem feita No reboco A gente mudou O projeto Mas ó Isso aí pessoal Eu estou Não é respondendo crítica Eu quero que vocês Não levem para o outro lado É só esclarecendo a vocês Para quem não conhece A gente Para quem não me conhece Para quem não conhece Zé, o neguinho Certo Eu digo a você Não é porque eu esteja Na frente dele não Mas eu tenho certeza Que nunca Um dono de obra Tratam eles bem Que nem eu trato não Tem muitos deles aí Que se escondem Para não Para não dar um lanche A eles E outro Na semana que eu não dou o lanche Eu dou o dinheiro a eles Que as vezes eu não estou aqui As vezes eu não venho Mas eu passo o dinheiro Para a Zé Do lanche E muitas Muitas as vezes O pessoal nega Até um água a eles Ele pede um água O pessoal diz Não tem não Porque não trouxe de casa É desse jeito É desse jeito pessoal Então Muito obrigado pela Quer falar mais alguma coisa Zé? Quer falar neguinho? Não Alguma coisa? E outra Eu sou muito feliz De ter a equipe Que eu tenho hoje Uma equipe unida Que trabalha feliz Alegre E Com coração Na 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 colher de pedreiro E neguinho Fera 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 mesmo Todos eles São bons no que faz E muito obrigado A todos vocês Só foi Um esclarecimento Que eu estou fazendo Para vocês E Muito obrigado E vamos Para 2023 Vamos para 2023 Fé em Deus Não é? Opa E agora Zé Depois desse Sério lá Diz que não parou mais não Não foi? A mensagem Chegando direto É Muito bem Chefe da Vrrr 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 Vrrr